Nosso Senhor A crença magoada Tive uma vida tão boa Hoje não tenho mais nada Não canto mais ladainhas Não faço mais oração Até a crença que eu tinha Fugiu do meu coração Por que não fosse justo Outro dia Vindo buscar sim a Maria A santa do meu altar Nosso Senhor Que tristeza Quando eu regresso à tardia De bruço e choro na mesa Lembrando a vida que eu tinha Minha choupa na vazia Com a porta aberta pra trás Não sabe quem sim a Maria Não volta mais Nunca mais Perdão Volve pra mim o teu olhar Só tu me podes vingar O que a saudade me fez Por Deus Escuta nosso Senhor Manda do céu por favor Simha Maria Outra vez Outra vez O que é isso?